E aí, tá querendo colocar aquele papel de parede, aquele carpete de madeira na sua casa? Então, aproveita a promoção que o Douglas tá fazendo essa semana aqui na Amion. Olha, aqui ele tá fazendo o seguinte, o preço avista em quantas vezes? Dois pagamentos. E ainda colocado? Colocado. Colocado. Legal, então a gente vai mostrar aqui, olha, os carpetes convencionais, o carpete de madeira, tem papel de parede também, inclusive a loja tá decorada aí com papel de parede super bonito, mas você vem pra cá com o tempo, dá uma olhadinha, escolhe aquela cor que vai ficar bem bonita aí no seu quarto. Ou no quarto das crianças também. Percianas também você vai encontrar. Agora a gente vai passar a preço de um piso aqui que tá fazendo bastante sucesso. Um piso muito legal, ele é europeu, é o Puri Cloro. Olha as tonalidades que você encontra, inclusive tonalidades da moda, esse azulzinho, esse cor de rosa, uma pinta, usando bastante, né? Quanto você vai fazer um metro quadrado colocado? R$41,00. R$41,00, isso, as tonalidades são lindas, gente, é super resistente. Agora pra lá, a gente vai mostrar o Lâmets também, um piso holandês também, muito resistente. E aqui você paga, a partir de R$33,00, esta cor aqui, olha, R$75,11, você paga R$33,00 já colocado. Agora você tem outras tonalidades já com outro preço também. Agora eu queria dar um destaque bem, assim, especial pra esse piso aqui da Eucatex. É o Eucatex, é o Eucatex, é isso, Douglas? Ele é bem bonito, gente, é diferente, você pode colocar em lojas, escritórios, residências, é facinho de limpar, não queima, é uma novidade, inclusive, né? E esse você tá fazendo quanto, metro quadrado? R$37,00, metro quadrado colocado. Tá, e olha as tonalidades aí também na parede pra você ver, R$37,80, um metro quadrado colocado, preço a vir, tem duas vezes pra você. E pra encerrar, a gente vai mostrar agora qual mesmo? O trevo piso. O trevo piso classique, né? Tá, e quanto tá o metro quadrado? R$30,80, o metro quadrado colocado. Ótimo, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, domingo das 10h às 14h. O endereço deles é Avenida Rostinol, 1032, telefone, Douglas? 532-0102. E 533? 5,718. Vem.